Olá feeders esse é o vídeo de Guild Wars 2 eu sou a Niu e hoje eu vou estar ensinando a vocês a como pegar 20 pontinhos de conquista nesse ponto do mapa como chegar nessa vista eu vou deixar o link do outro vídeo que eu fiz na descrição eu confesso para vocês que eu estou ensinando agora porque eu não sabia que tinha esses pontos aqui quando eu descobri eu resolvi trazer para vocês aqui a gente ganha os 10 pontos e o outro jump propriamente dito começa agora ele fica ali naquela fenda e vamos até ele e aí 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 e aí